A cidade de Picos, aparentemente uma cidade pacata, está deixando os moradores apreensivos. Nos últimos dias, foram registrados vários assaltos à mão armada aqui na cidade. No termo de segurança, hoje, como eu costumo dizer, a gente ainda sente, por incrível que pareça, quando a gente é roubado, a gente ainda é feliz. Pior é quando é assaltado, meter o revólver na guela, dar dinheiro sem ter. Então, hoje, quando rouba, ainda está respeitando. Por incrível que pareça, o país que nós temos é esse. Segundo testemunhas, os assaltantes fizeram pelo menos seis vítimas, todas mulheres. Roubaram aparelhos de celular e ainda ameaçaram esfaquear uma das vítimas. Os quatro indivíduos desceram aqui, pela esta escada, foram até a Praça Félix Pacheco, fizeram o assalto e retornaram. Tem que botar uma segurança mais do que o que já está. Eu passo o dia todo dia atentando nós aqui na rua, as mortas, ninguém pode fazer nada. É dar de conta dos bandidos e segurar esses gaiapes que estão lá no presídio. Na hora que solta, vem aqui atentar nós. O delegado regional, Devanilson Sena, disse à nossa reportagem que apenas três vítimas registraram o BO.